A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos tinham apelidos. Eu era só João. Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. O que é aquele sonho? Baixá a voz, minha besta. Se o menino soubesse quanto aquela alma sofreu por si. Eu tenho medo então. Do passado. Deixa a Conde. Ser de saudades com que tua paixão do memória de um primeiro amor. Cuidado. O Conde é ciumento e homem de águas. Eu acho que esse que vai ser a praxe. Percebo isso é um filme de estar bem bem. Eu não me deixo passar. Bate logo. Eu não me deixo passar. Eu não me deixo passar agora. Eu não me deixo passar agora. A CIDADE NO BRASIL